Estamos vivendo mais e envelhecendo cada vez melhor e, consequentemente, lidando com novos desafios da colaboração intergeneracional no mercado de trabalho e na vida em geral. Vamos conversar com Dado Schneider, palestrante, professor, escritor inovador que atua nesse campo do entendimento dessa fricção entre as distintas gerações. Dado afirma que nós não estamos numa era de mudança, mas a mudança é a nossa era. E nessa era de mudanças, um dos principais desafios é aprender para entender como conviver com múltiplas gerações no ambiente de trabalho, nas nossas vidas e empreender lidando com tantas gerações ao mesmo tempo. Dado vai apresentar aqui alguns aspectos ligados à geração dos milênios, a geração Z e também já a chamada geração Alpha, que ele traz como a geração dos dedinhos, a geração já nativa na inteligência artificial. Ouvidos atentos podem mais. Este é o POD, o podcast do Sebraia Lagoas. Dado prazer enorme ter tido você aqui, né? Estar com a gente aqui no Startup Day, né? Um desafio grande. A gente traz grandes questões para pensar aí o futuro, o presente, desafios enormes como esse, como esse aborda das muitas gerações, né? Todo mundo convivendo ao resultante com tudo isso. É uma área absolutamente acelerada de mudança, o Bici tem um belíssimo termo, a gente coloca que a mudança é a nossa era. E você processa em uma síntese dele que você vem falando sobre isso e tem algo ali sobre o nosso cliente. Por exemplo, você falando, né? Eu gosto muito de ilustrar, né? Sou professor de comunicação, então, é semiótico. Então, eu digo assim, o século XX é vertical, né? Jovem era jovem, aberto ao novo, velho era velho, resistente à mudança, a gente se diferenciava por idade. E o século XXI é horizontal. E a gente já tem jovem jovem, tem jovem velho. Digo, eu falo com as plateias, vocês conhecem jovem velho, vocês fazem assim, eu digo, coisa triste, jovem velho. Jovem tem que ser contestador, tem que ser, buscar o novo, né? Mas a gente já tem jovem jovem, jovem velho, velho velho jovem. Velho jovem não é o velho, aquele que finge de jovenzinho. É quem lida, eu digo assim, ó, quem não pede ajuda, eu gosto de dizer assim, quem não pede ajuda digital é um velho jovem. Por isso que você deixa de idade, na parte da sua, né? É, é mentalidade. Então, assim, a gente se diferencia hoje por mentalidade, eu não falo porque eu estou ficando velho, mas eu falo porque verdadeiramente eu vejo que tem gente que entendeu o século XXI e gente que não entendeu. E tem jovem, né, que não. E é preocupante. Então, assim, nós estamos vivendo uma época em que está aumentando a velocidade da mudança, está aumentando a aceleração da velocidade da mudança, e você mesmo disse, eu adoro dizer, nós não estamos numa era de mudança, a mudança era certa. Então, as pessoas que reclamam de mudança, eu digo assim, poxa, vai aumentar a velocidade. Se você está desconfortável hoje, eu imagino que, claro, assim, né, nem 10 anos, daqui 5 anos, o que a inteligência artificial faz por nós agora, e em nós, né, em termos de aceleração, de mudança, é uma coisa possível. Então, assim, temos que nos sintonizar com o que está acontecendo. E é isso que eu procuro trazer na palestra. Eu tento tocar em todas as gerações, né? Isso. A gente se traz de uma forma muito lúdica. Você, apesar de trazer os desafios, esses pontos negativos, ou, digamos, algumas características, em portas mentais, gerações de membros e midemers, e até chegar a abrir o dia, né? E você dá uma esperança que eu acolhe. O velho, o novo, com a experiência de gráfica grossa, digital, ele tem. Tem futuro. Tem futuro. Fala um pouco dessa belíssima leitura que você faz entre... É, eu tinha um pouco de receio, porque, assim, eu não sou futurista, né? Eu gosto até de dizer isso. Eu sou presentista e eu sou ainda mais agorista. Eu digo agora porque a gente tem que olhar para ter. O futuro, nós vamos ter mil futuros, né? Possíveis. Mas eu gosto muito de mostrar, assim, tem coisas boas para cada geração, coisas preocupantes, né? Não é coisas boas. São preocupantes. Eu acho, ó, presta atenção daqui. Então, por exemplo, os baby boomers, né? Eu sou baby boomers e a geração X, que hoje são muito semelhantes, né? O pessoal que nasceu entre 45 e 80 foi criado fazendo fila para entrar na sala de aula. Antônio, né? Então, assim, teve aquela coisa. O professor entrado na sala, ficava dando um de pé. Quer dizer, são gerações que foram criadas muito semelhantemente. Esse pessoal está muito atrasado digitalmente. Eu incluo isso. É a geração. Só que a gente tem cascadural também. A gente tem experiência, né? E aguenta porra. Então, eu digo... Isso é o tempo das emoções. É, e das emoções. Exatamente. Exato. Perfeito. Eu digo, pô, as cascaduras que a gente tem, se a gente se atualizar digitalmente, a gente vai longe, né? E aí eu também provoco as gerações grandes da aula. Eu faço muita provocação entre os milênios. Eu digo, os milênios, vocês não são jovens, vocês são adultos, né? Se for bravo, não. Jovem é a geração Z. E os milênios talvez estejam, assim, em xeque, porque os melhores das nossas gerações e as melhores personagens, homens e mulheres, né? Se a gente se atualiza, a gente é um competidor de respeito, né? E o milênio, ele não é nem tão bem aparelhado como nós fomos, né? Para a nossa escola, ano passado. E ele não é nem tão digital como a geração Z. Então, ele está meio sendo enxado. Agora, tem milênios que vão dar um salto e que vão traduzir as duas gerações de uma para a outra, né? Então, esse é um lado bom neles. São líderes, né? Da transição. A geração Z, que é a mais frágil emocionalmente, eu acho que ela é mais frágil, inclusive, do que a geração que se você demora, né? Geração IA, né? Inteligência artificial. Eu não gosto de chamar de alfa, eu gosto de chamar de geração IA, que é a dos dedinhos. A geração ZA mais frágil, ela talvez não demore para engrenar, ser engrenada, né? Porque ela está sempre mimada pelos pais. Mas eles também, ao conviver já com a gente, porque estão trabalhando com a gente. Eles nos acham muito estranhos, mas eles estão com a gente. Então, eles vão talvez, os melhores, né? Eu digo assim, a geração ZA vão ser as melhores. São melhores alunas, né? Vão ser as livres, eles vão ser as da geração ZA. Não, os. As da geração ZA. Eles vão talvez ser os melhores para traduzir essa coisa de uma época vertical como uma época horizontal. E aí eu falo do pessoal dos dedinhos, né? Da geração IA, que eu gosto de chamar, que eles, eu acho que eles já são de outra época. É. Nós já estamos vivendo long-term. E eles vão ser os líderes da sua terra, com computador assim, falando com as paredes, né? Desperjando boa parte da memória, com nanorobôs. Eles é que vão estar aparelhados para liderar, né? Só que eles não vão conviver com a gente como nós convivemos. Eles vão conviver mais com potência, inteligência artificial e também humanos. Então, eles já, para mim, eles já são da memória. E como? Não, a organização humanória, que é habilitadora de humanos, né? A ferte de pequeno negócio tem um CPF, né? É sempre. Eu sou fã que eu sou, eu vou puxar a sábado. Eu sou fã de saber. Obrigado, Miguel. Eu acho que eu já mandei umas 5 mil pessoas fazerem pretexto, tá mesmo? Eu acho que eu vou ligar os vídeos. Aí, eu vi, que é a tua trajetória, sem dúvida, nos une, essa tentativa de mostrar o que vem por aí, o que está acontecendo e tal. E nos inquieta, porque a gente tem que preparar os negócios para entender essas multigerações que vão estar em alguém de trabalho, né? Você brincou muito, eu ou não, né? Ou não. E como é que hoje o empreendedor que está abrindo tem que se preparar para lidar com isso? Isso vai ter não só a linha de clientes, é todo o peixe de caixinha doce que vem também de empresas importantes ligadas ao local do ar que tem a comunicação. Mas, como é que ele se prepara para lidar com essa complexidade? Não é fácil, no fundo, educados para lidar com tantos mimimis, com tantas disfuncionalidades, né? A dissonância, essa é a palavra, essa é a palavra, dissonância. Não, não, mas é a primeira, mas eu acho que essa é a palavra. Dissonância que é desafiador, porque vai ter um conflito intergeracional que é de uma complexidade muito maior que a gente viveu. Muito mais. E como se prepara? A tolerância é uma... Como é que... É pedir uma pernova aprendizagem de chance. Eu acho que tem algumas coisas, primeiro, sempre houve chocos, mas é que agora está acelerando a coisa. Então, talvez, eu acho que lá atrás, quem é mais velho vai se lembrar, talvez, semelhante a hoje, uma ruptura igual só a dos hippies. Os hippies são uma ruptura para o status quo. Só que agora nós vamos ter que nos entender, porque os velhos saíam do mercado de trabalho aos 60, e eu estou com 62 e eu digo que eu vou trabalhar mais 35, 40, 45 anos, porque eu vou morrer muito depois dos 100. E se eu me atualizar, eu só ia... No final da década, sei lá, nós vamos ter seis, talvez sete gerações trabalhando juntas e nós vamos ter que nos entender. só que eu costumo dizer isso para as plateias mais maduras, eu digo, olha, quem é que tem mais experiência, mais tempo decorrido, mais vigência e mais maturidade para iniciar uma aproximação geracional? Quem é mais velho? Só que aí eu esbarro naquela coisa que eu gosto de dizer, quando eu era jovem, no século XX, eu tinha que adaptar aos velhos. Agora que eu estou ficando velho, no século XX, eu tenho que adaptar aos velhos. Daqui a gente, eu tive esse mundo mudou bem, a melhor vez por quê? Eu acho que as pessoas mais maduras que têm que se aproximar e vir com essa mudança de diálogo, porque a gente teve que aguentar uns velhos chatos lá no século XX, nós não podemos ser velhos chatos, e eles eram chatos porque eles morriam de cedo. Eu digo, a gente aguentava os velhos porque eles não duravam. A gente aguentava aquele tio chato porque ele ia morrer, só que nós não vamos morrer, então nós temos que ser contemporâneos. Contemporâneos é a pessoa do seu tempo e não ficar falando de bom era o meu tempo. Não, a pessoa que fala isso está falando de bom era o meu passado. Então, assim, o meu tempo é agora, o nosso tempo é agora, então a gente tem que ter linguagem do século XXI, só que aí é o seguinte, tem alguns jovens também que são mais espertos e veem que não é botar fora tudo que já foi feito, entendeu? E os times, o time de futebol que ganha campeonato grande, em geral é assim, tem dois, três veteranos e um monte de gente da base, que beija esse sentido. Essa mescla, essa saudável mescla, eu acho que fazem times campeões, estou falando aí, no sentido segurado, no sentido literal, times mesmo. Então, eu acho que nós temos que fazer esse diálogo, que deve ser maior, mas tem que partir dos mais velhos, porque os mais velhos não sabem o que está acontecendo. eles só reclamam. E a gente sabe que a gente já foi jovem antes, só que é em cima de nós que veio a mudança. Mas eu acho que essa é a tarefa dos mais velhos. A gente tem visto... Mais experientes. Esse é um outro tipo de diversidade, dos temas ligados a diversidade, diversidade de mindset, de emocionais e tal, tanto quanto as outras que a gente está lidando. Temos que fazer para entrar mestre, tentando entender essa complexidade das super letrinhas e tal. Você, por além dessas palestras que eram elas querem... É divertido, mas é um sorriso. Para o tempo inteiro, chamar atenção e tal, brinca com os fitoplancts que estão voando, capturando somente a língua de... Do supermercado, do corseiro, do fim de semana. Você tem algumas recomendações de como executar esse diálogo e com o creme de salto. Tudo sobrou para nós esse diálogo de creme de salto. Eu acho que nós temos uma coisa muito ruim que é o algoritmo das redes sociais, que vai nos jogando sempre para conviver sempre com as mesmas ideias, com as mesmas pessoas. E as bolhas. É, e as bolhas. E é exatamente isso que a gente não precisa. Então, eu faço um exercício, por exemplo, no Instagram, eu sigo quase seis mil pessoas. É que eu faço pesquisa. E eu sigo gente muito diferente. De tribos completamente diferentes. Elas nem sabem que eu sigo elas. Mas eu sigo. Então, eu sei que eu confundo o algoritmo. Porque não é nem de esquerda, nem de direita, não é velho, nem jovem, não é conservador, não é progressista, não é... Eu sigo todos. Eu sigo todos. E aí, eu acho que a gente tem que fazer isso no nosso dia a dia. A gente não pode conversar só com gente da mesma faixa etária, da mesma classe social, da mesma grande escolaridade. Eu acho que diversidade está muito ligada ao gênero. Mas diversidade é de diferentes regiões. Por exemplo, eu gosto muito quando as empresas têm gente de regiões diferentes. Porque isso oxigena. Se a gente for ver as grandes metrópoles, Londres, Paris, São Paulo, Tóquio, Xangai, são o que são porque são diversas. Os maupolistas porque são diversas. Então, assim, quanto mais diferentes visões de mundo a gente tem, mais se enriquece. Então, a minha sugestão, a minha dica maior é não se fixe num grupo só. Consula conteúdo de gente que pensa muito diferente de você. Eu sigo gente que eu me irrito, que eu não suporto, mas eu sigo porque vira e mexe e diz uma coisa que, opa, pulga atrás da orelha. Então, assim, para a gente fugir porque o algoritmo está acelerando esse processo de embolhamento. Não existe a palavra, mas a gente está ficando cada vez mais da boa atrofia. Eu acho que a gente tem que conversar, tem que ir lugares diferentes, tem que conviver, sabe? Vai no futebol, vai nas cadeiras, mas vai na equipancada, sabe? É um bom exercício para poder lidar com essa diversidade de comportamento. Então, entender, criar tolerância, ser capaz de juntar, fazer as boas síntomas. E vocês, como sebrados, vocês têm essa obrigação. Essa é a nossa. tem uma pergunta que eu me faço sempre, que eu tenho estudado também com você, essa questão da transição humana democrática e as implicações que tem para o mundo do trabalho, para o mundo da educação, como é que as empresas, como é que a porta política pública vai dar conta dos centenários, que vai crescer lá nos 60, 70. Aquela pergunta que você viu, você falou que estudava gerações dele, também os pais da geração dele. Não, eu estou estudando os pais da geração dos dedinhos. Ah, dos dedinhos. Não, os pais da geração dos dedinhos, a gente monitora porque a gente já sabe. Mas eu estou estudando por que que eles estão criando os filhos assim. Sem nenhum questionamento, sem nenhum não. Eles não falam a palavra não para os filhos, eles não contrariam. Eu estou querendo entender isso. Não estou criticando eles. Por que que estão sendo criados assim porque o mundo não é assim. É, e a não ser o mundo digital para poder chamar a tua atenção para a tela, é o algoritmo de conhecer, te provoca tensões, te chamar a tua atenção e vai ser conduzido com você, botar uma música que você gosta. É, mas o mundo é assim, né? Por enquanto, não sei se ele vai mudar. Eu tenho muito receio de dizer isso, mas assim, a gente tem que fazer isso com a para-paz, para os pais não questionam, só elogiam, não contrariam, não puxam a orelha, não falam grosso, não pede na mesa, não pede nada. Só que o seguinte, o chefe vai ser assim, a chefe vai ser assim, a colega vai ser assim, o colega vai ser assim, o fornecedor vai ser assim, o mundo vai ser assim, e aí, como é que vai ser? Pois é, e você que falava isso, sempre fala da questão de que essa casca grossa que nós adquirimos, uma geração... Foi graças a muito disso. É, de hiperinflação, de interesse, de frustração, 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 De uma dieta já que não aconteceu, depois de impeachment, isso é tudo, deu um adorrecimento que essa geração se está construindo, esse armamento, que essa geração que não experimenta essas dores do crescimento, igual a uma adolescência, ela vai sofrer lá na frente. Eu assino embaixo e eu quero utilizar uma coisa, eu não estou dizendo que está certo ou está errado, eu estou pesquisando os pais desta nova geração porque eu quero entender por quê, porque assim, o mundo não é fácil, vencer na vida não é fácil, está cada vez mais difícil, né, esse porquê que estão criando pessoas tão desaparelhadas para o embate, o embate da vida, da competição, sabe, de gente malvada, porque desse jeito o mundo não existe gente malvada, então assim, eu não estou julgando esses pais, eu estou com uma curiosidade monstruosa para entender por quê eles não repreendem os filhos em momento algum, sabe. Excelente, eu acho que eu vim literalmente dizer muito que eu estou aqui no pódio, eu acho que eu vim no lugar certo o startup dele, porque foi a plateia também divertidíssima. Eu gostei muito, obrigadíssimo e keep walking aí, que não tenha esse jeito inspirador de falar de coisas tão sérias, tem humor. Tem que ser bom humor, porque eu digo coisas tão verdadeiras e tão duras que procuram o dinheiro que é o sofá, mas meu amigo eu me disse assim, você dá o tapa na cara e o cara lhe agradece mesmo, diz que eu faço isso. É muito bom, muito obrigado. OK, Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau,